E aí pessoal, sou eu, CCM437, bem-vindos aqui de volta ao CCM437 Jogo. Dessa vez estou jogando Land of Zelda, o Minish Cap, que foi um jogo bom, trazido aqui pelo Edric lá na votação. E vocês exigiram lá por 9 votos lá na Shrawl Poke, este seria o próximo jogo. Aí vamos lá né, porque pelo que sei é um jogo da hora, eu juro que futuramente eu vou fazer um let's play. Eu não sei dele, eu juro, mas por que não agora né, neste belo formato aqui. Como sempre né, deixam já aí nos comentários qual o próximo jogo que eu posso trazer, talvez, quem sabe, vá na votação e talvez ele ganha né, nunca se sabe. Porém, vou colocar o timer na tela outra vez, 3, 2, 1, já. Ok, beleza. Tem que sempre colocar esse timer de 15 minutos, porque, sei lá, daí, eu não quero nem fazer com que o vídeo também fique longo ou, sei lá, gigante do caramba, mas... Bom, é que o timer é sempre da hora né, cara, colocar nos vídeos. E outra, ah... Ah... Hum, o que... Esqueci meu. Oh, santo. Ah, esqueci agora o que eu ia falar. Eu odeio quando isso acontece, você vai falar uma coisa e logo se esquece de uma outra. Ah, que coisa. Mas tudo que eu sei é que o Linger tá trazendo esse jogo aqui na Elite, né, na Elite Clássicos, aqui no YouTube. Ah... O Linger é um amigo meu, ele é um amigo meu que... Ele é um let's player, faz projetos que nem eu. Ah... E... Ele tá lá na Elite Clássicos, ele tá fazendo um projeto de Land of Zelda, o Minish Cap e... Igual, já que eu peguei o Minish Cap, né, pra fazer gameplay, por que não colocar na descrição do vídeo o link do canal da Elite Clássicos? Seria mais pro... Os outros projetos que ele tá fazendo na Elite. Mas é só pra ajudar, né, ele também. Mas eu tô falando pra vocês, tá sendo da hora o projeto dele, do Minish Cap, lá na Elite, tá sendo da hora. Tô falando pra vocês, o Minish Cap é um jogo da hora, eu falo pra vocês, é da hora. Caramba. Ah, outra coisa, tem gente aí que pediu jogo de 3DS. Gente, já vou então já fazer uma regrinha aqui básica pra vocês. Não... Não pede pra eu fazer de jogo de... Xbox 360, ou jogo de PS... É... PS3, ou... De 3DS, porque primeiro eu não tenho placa de captura. E segundo, eu... Não tenho nada que fazer, cara, eu... Nossa, coisa horrível. Eu não tenho placa de captura, eu... Eu não... Eu não sei... Não dá pra gravar, tá bom? Só falo pra vocês, não dá pra gravar 3DS, não dá pra gravar... Xbox 360, então... Não peça já esse tipo de jogo, não peça 3DS, pelo amor do santo. Não peça. Se você for pedir 3DS, não coloca no comentário 3DS, tá bom? Ou Xbox 360, não coloca Xbox 360. Essa é a lógica, tá bom? Não coloca, porque... Não vai ser possível trazer. Até ignora esse tipo de comentário, tá bom? Tirando isso daqui... Este jogo... Tenho que falar pra vocês, aí ficou da hora. O GBA ficou muito da hora, tirando... Aquela coisa lá de... A Link to the Past, né? O remake. Sério, esse jogo que foi exclusivo pra GBA... É da hora, meu. Muito da hora. Então, Persona 4 Dancing All Night saiu, pelo que sei. Eu sou um fã, assim, de Persona. Eu gosto muito da série de Persona. Pelo menos, eu gosto da série, por causa das informações, né? Eu falo... Nossa, fusões. Fusões de Persona. Pronto, falei. Mas eu gosto da série de Inigami Tensei. Pelo menos, mais pra Persona, porque... Desse estilo aí de RPG por turno... Pra você pensar direito, eu gosto. Eu gosto. De todas as Personas... Eu só joguei o 4. Mas eu posso dizer... Eu já vi Persona 3. Já sei como ele é. Já joguei até o 2. Eu joguei o 2. Eu joguei o 4. Eu não joguei o 1. Eu não joguei o 3. Que... Bom, ainda são jogos que eu ainda tenho que ver. E ver como é que eu posso jogar, mas... Em geral, eu sou assim. Eu gosto de Persona. Eu apoio Persona 4. Foi muito da hora. Porque... Sei lá. A parte deles é que... A série ficou da hora, né? De se jogar. Pelo que sei. E... É um bom jogo. É um bom jogo. Eu recomendo vocês jogarem Persona 4 de PS2. É um bom jogo. Junto com o Persona 3. Eles... É... É... Os dois são bons. Os dois são muito bons. Do caramba. Uhum. Fazer o quê? É... Castor Wilds. Tá bom. Tá bom. Laura é o novo personagem do... Street Fighter 5. Pelo que sei. Ah... Opa. Melhor voltar pra cá. É. Não dá pra passar no pântano. Tem que voltar pra lá. Mas... Eu não sei. É essa personagem. Ela não é... Ela não é brasileira. Não. Você é louco cachoeira? Ela é brasileira. Tá bom. Mas... Todo mundo diz que Blanca é do Brasil. Eu não acho não. O Charlie... Dizem que também ele é do Brasil. Ele é. Mas eu não sei. Ele geralmente é... Ele tinha uma missão lá no Brasil. Eu sei. Tudo bem. Eu não sou muito fã de Street Fighter. Pelo que sei. Mas... Eu sei um pouquinho. Um pouquinho de tudo. Eu sei. Pelo menos. Ah... E pelo que sei. O Charlie... Eu não sei se... Ele é do Brasil. Ah... É só uma curiosidade aí. Mas... Além do Blanca, né? Além do Blanca. Ele é do Brasil também. Ai, ai. Já vai ter conflito já de Street Fighter aqui já. Ah, meu santo. Ah... Mas é isso. Laura tá sendo um novo personagem. Acho que junto com Zangief e Gami. Que foram também confirmados que estariam no... No... Ah, Street Fighter 5. E... Só. A Gami acha uma personagem muito boa. Além da Gami. Quem é fã da Gami? Eu sei. Eu sei. Seus fãs. Vocês adoram muito a parte da Gami. Ah, seus safadinhos. Vocês gostam muito, né? Ai, ai. Vocês gostam muito de ver aquela parte. Eu tô... Eu tô ligado. Eu tô ligado. Quem é fã de Gami também é fã de Shunyi. Gosta de ver aquela parte. É natural dos homens. Natural mesmo. Ô, amizade. Que parte, hein? Ai, ai. Mas, pelo menos, é da hora. Ai, ai. Pega esses boots. É. O Ren. Tem que acordar o Ren. Sit up. Ah, tá, tá, tá. Sim. Eu lembro... Eu lembro essa parte. Pelo que me lembro, faz tempo que eu não jogo Mini Shikap. A última vez que eu devo ter jogado foi lá pra 2013. 2013 não, mas... Lá naquele ponto lá de 2014, 2013... Eu tava fazendo Retro Timings já desse jogo, mas... Só... Eu não fiz porque... Completo, pois... Tinha algumas coisas absurdas, como... Pegar o chefe sem tomar dano e etc. E... Tava dando muito problema. Tava dando. E outra... Retro Timings é um lugar muito maneiro. O que é lá... Você faz... Um jogo lá antigo, né? Você pega lá um jogo antigo e... Tem lá, você zera ele... E você tenta pegar algumas achievements dele que... Pode ser qualquer coisa, eu acho. Bom, desde que... Seja um jogo que você conheça há bastante tempo. E daí... Tá pegado de boas. É como... Tem aquela... É... Como se fosse o mérito. E aí você tem os méritos de... Você pega o chefe sem tomar dano. Você tem aquele chefe... Ah... Que você... Não pode usar tal arma, etc. É um lugar muito da hora, Retro Timings. Eu... Eu recomendo. Ah... Eles ainda estão consertando... Os erros de emuladores, pelo que sei. Ainda estão consertando. Ah... Mas... É uma boa pessoa. É... Não. É um lugar muito bom. É um lugar muito bom pra você pegar... É... Méritos, os achievements. É como se fosse de Xbox 360, Playstation 3, sabe? Que nem Steam. E aí, criado de Steam, eu não tô aproveitando porcaria nenhuma. Eu comprei Caster esses últimos dias. É um jogo bom. Pelo que eu vi, o William tem, né? William, Nero e... A Thaya. Pelo que sei. Ah... E o jogo é da hora. Eu... Não me arrependi de ter gastado pelo menos uns... Ele tá barato, cara. Olha, está uns... 39 centavos na Steam. Aproveita porque essa promoção de 39 centavos... Não aparece todo santo dia, que nem o dólar no Brasil, né? Que tá cada vez mais alto. Ah... Tá... Uma coisa horrível. Mas aproveita, cara. Aproveita. Porque chance assim também não tem todo santo dia, não. Não aparece assim que nem do nada, não. Assim, essas promoções na Steam é coisa absurda. Eu não sei o que eu vou comprar no Natal. Eu tenho, acho que, 62 jogos... Bom, na minha lista de desejo. Eu só fico aumentando ela que nem... Meu Deus do caramba. Mas... Quem quiser me dar o jogo na Steam é a vontade. Eu... Bom... Não me importa de receber nada, mas... Tá bom. Tá bom. Ai, ai. Estamos chegando no Lago Hilly. Esse lago é bem interessante. Pelo que me lembro daqui, a donjona aqui é um saco de pontapé. Eu não gostava dessa parte quando eu chegava aqui, sabe? É que essa parte era muito chata. Você tinha que... Pelo que sei, chegar lá e etc. Ah, tá. Comida pra cachorro. Comida de cachorro. Agora eu tô tentando me lembrar. Eu tô com amnésia daqui. Meu Deus do céu. Eu tô com amnésia. Droga, eu tô com amnésia. O que que eu faço, gente? Eu tô com amnésia. O que que eu faço do caramba? Não sei. Ai, ai. Ou era comida de cachorro ou era água. Esqueci. Kingstones. Eu não tenho nenhuma que combina. Tá bom. Sim. Sozinho. Coitado da cachorra. É pra colocar água. Ah, tá. Me lembrei. Me lembrei. Me lembrei. Finalmente, cara. Olha que difícil zerar esse jogo duas vezes, mas faz tempo mesmo que eu não lembro de zerar. Acho que não vai dar tempo de eu ter chegado aqui e depois voltar, porque tá dando tempo limite de 4 minutos. Ah, esses tempos, cara. Esses tempos que eu coloco de 15 minutos. Pelo menos eu quero fazer uma coisinha. Eu quero ver se eu coloco o pratinho de cachorro lá pra ela. Ah, coitada da cachorrinha. Fica lá, né? Sofrendo por causa que não tem ração do dono. Mas eu lembro sim. Eu lembro o que eu tenho que fazer. Eu lembro. Eu acho que eu tinha que ir pra cá mesmo e depois ir na loja aqui. Isso. Lembrei. Ah, memória. 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 O que que eu faço sem você, né? O que eu faço sem você? Mas um dia sim. Um dia eu trago completo o Land Zelda Minish Cap, né? Capuz Minish. Que é a tradução pra BR. Só que está longe, né? Disse aí acontecer. Mas pelo menos é só pra matar aquela vontade de que... Ah, queremos que você jogue Minish Cap, CCM. Faça um vídeo disso. Blá, 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 blá. E... Ah. É... Tá bom. Eu faço e etc. E... Oh. Que bom. Eu caí justo em cima. Ah, obrigado. Ah, meu santo. Ai, ai. Sim, agora tem que trazer a comida pra cachorro. Eu lembrei. Dessa parte, pelo menos, eu lembrei. Que bom. Ai, 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 ai. Eu faço... Faço o quê? Como assim? Não entendi. Como assim? Não entendi. Pelo menos eu tenho a comida de cachorro. Que Deus agora tem que trazer pra lá. Acho que o Link tá nessa parte. O Linker. Lá na Elite. Pelo que sei. Por isso que eu quis já fazer gameplay já dessa parte. Pra, sei lá, fazer algumas coisas e falar pra ele. Ah, sei lá, você tem que fazer isso e etc. E... Não, eu não mostrei muitas coisas, né? Eu até bem que já progredi com as Kingstones um pouco. Mas... É só pra que... Só relembrar alguma parte doida do jogo e... Etc, etc, etc. Ah, eu sou foda, né? Eu sou muito foda. Tenho dois minutos e... Quarenta e cinco pra chegar lá. Será que o CCM conseguirá chegar lá a tempo? Poderes de Fast Ford eu invoco. Tá bom, eu quero pelo menos tentar chegar lá. Pra pelo menos eu conseguir usar o Fast Ford aqui pra... Chegar lá, pelo menos terminar lá. Dar comida de cachorro pra... A cachorrinha. E pelo menos ficar bem, né? Pelo menos... Ficar de sussas. Pelo menos. Ai, ai. Só falo que... Eu gosto desse jogo, a música. A música é muito hora aqui desse jogo. Tem outras coisas, mas... Ah, sim, eu tenho que apertar. Pensei que já tivesse, mas não. Agora sim que você tem. Certo. Hum, agora que eu dei comida pra cachorra... Oh, meu Deus. Ai, amado. Ah, sim, eu tenho que pegar a Pegasus Boot. Né? Tá. Teria uma poção aqui, mas esqueci, meu. Nossa. Meu Deus, eu tô péssimo com minha memória, cara. Eu tô... Eu tô muito péssimo. Faz tempo que eu não jogo realmente. Ah, mas eu acho que eu lembrei um pouquinho. Eu tenho que chegar no outro lado da margem, porque... É onde tá a bruxa, etc. E daí você já viu. Você é um mini spoiler. Ah, você pega lá a coisinha da bruxa. Você dá pro cara, você pega a Pegasus Boot. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso a tempo, porque já tá dando já o meu horário também, né? Oh, meu Deus. Tá dando. Caramba. E outra. Então, o que eu vou fazer nesse um minuto? Ai, ai, ai. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei. Eu tô perdido. Eu não sei que... Tem uma boa paisagem aqui de vacas, etc. Uma coisa boa que seria é que você pode chegar aqui no mapa. Se você estiver nessa parte aqui, neste mapa aqui, perto da Castor Wilds, você dá pra fazer um grind do absurdo lá. Pelo que sei de... Ah... De Kingstones. Então, talvez... Tranquilo, delicioso. Hum, amizade. Mas é isso mesmo. Você chega lá. Eu acho que a gente tem que falar pro Linker, né? O que tem que fazer isso daí. Tem que fazer um grind do absurdo de Kingstones. Tem lá uma fileira completa. Se você fizer... Fazer dash, você ganha do caramba muitos Kingstones. É. Só tô vendo aqui o que tem nessas pastagens. Eu estou acabando com as rações dessas vacas. Não, você me não acabe com as vacas. O que elas fizeram pra vocês? Só sei que elas fizeram uns 3, 2, 1... Acabou o tempo. É. Acabou. Ai, 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 ai. Então, eu acho que é isso, né? Esse inimigo aqui me segurando. Boa amizade. Eu acho que é isso, galera. Bom, pela gameplay de hoje, né? Neste domingo. Do quadro 6437 Jogos. Espero que vocês tenham gostado. Decidem aí mais uma vez nos comentários qual será o próximo jogo. Que vocês tenham até o domingo que vem pra decidir aí nos comentários qual será o próximo jogo. Pra eu fazer gameplays, etc. Talvez me divertir do caramba. Ou tentar... Não sei o que fazer na minha vida. Talvez. Eu não sei. Tá sendo muito louco, né? Esse quadro. Tá sendo. Mas é isso. Decidem aí nos comentários qual jogo que vocês terem. Trazer pelo menos até domingo. E... Vale... Só pode valer um. E... Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o CM437 dizendo pra vocês que... Esse inimigo agora adora me agarrar, né? Esse olhinho. Mas é. Falou de tchau. E fui. Fui mesmo. Sério. Ele adora me agarrar. Que bonitinho. Ai, ai, ai. Tchau. Tchau.